Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje conversando com Gisela e Lucelena da equipe do Centro Espírita União. E o assunto, aonde está a justiça? Realmente buscar justiça aqui na Terra não é fácil, né? Não, não, não. Quase todos os países têm em sua estrutura de poder o legislativo. Aquele que cria, o que aprova as leis, porque essa necessidade de mudar as leis. Essas mudanças têm influências de interesses. O realmente é para melhorar a aplicação de justiça entre os homens. Então, dona Nena, em tese seria isso mesmo. Porque a lei do progresso, bem apresentada pelo Kardec no Livro dos Espíritos, ela diz isso. À medida que a humanidade vai avançando, vai se aprimorando, se aperfeiçoando, as leis precisam ser adaptadas. Então, é preciso que todas as sociedades na Terra, por exemplo, tenham lá o seu setor que faça essa adaptação. Tem povos que vão mais rápido, outros vão mais devagar. Onde vai mais devagar a evolução? As leis devem ser mais rígidas, não é? Precisa ter mais, digamos, limites. E à medida que vai evoluindo, as leis vão simplificando. Agora, o que nós vivemos num momento, e não só no Brasil, em vários países do mundo, nós temos leis que são aprovadas e que não são em benefício das pessoas, em geral, porque beneficiam grupos comerciais, de comércio, políticos, às vezes, que têm os seus lobbies, não é? Tem dúvida. Têm seus lobbies. Então, mas eles fazem um mal muito grande à humanidade. Eu só vou dar um exemplo rapidamente. E não é nem somente do Brasil, esse é um exemplo de grandes países que são grandes produtores de emissões de poluentes e que não querem assinar tratados que vão limitar essa emissão de poluentes, que é um bem para o planeta, porque vão ter, digamos, prejuízo financeiro. Não estão visualizando o prejuízo para o planeta que isso significa. Lucelena, encarnados a todo instante, julgamos e condenamos pessoas ou instituições utilizando-nos de nossos critérios. Por que selecionamos esses critérios e não admitimos nossas culpas? A gente tem uma facilidade de levantar o dedo em risco, de mostrar o problema do outro. E olhar para a gente é bem difícil. E a gente tem o próprio critério. A gente tem a nossa própria justiça pessoal, né? Então, desde que eu, que a minha família, que o meu grupo ali esteja bem, o restante, a justiça, a gente esquece. A gente faz isso porque nós trazemos dentro de nós o egoísmo, o orgulho. A gente pensa na gente e não quer saber do próximo. Então, enquanto nós estivermos nessa estrutura, a gente não pode cobrar de tanto de governo, de sociedade, se a gente não traz isso dentro de casa. Se a gente ensina aos nossos filhos que eles têm algumas vantagens na escola. Se eu vejo que o meu filho, acho que o meu filho é melhor que o do outro. Então, essa justiça pessoal que eu trago para dentro de casa e que vou mostrando, ela vai contaminando. E isso precisa ser transformado. Cada um vai se transformando, mostrando, exemplificando, para que a gente tenha uma melhora, né? Por exemplo, no Evangelho sobre a indulgência. Exatamente. Quando se fala de indulgência, e a gente vê que os grandes espíritos evoluídos, evoluídos, dificilmente eles acusam, eles dão tempo ao tempo, não é? Porque eles realmente não querem ser os justiceiros, mas eles acreditam que venha por outras mãos a justiça. É a paciência de esperar, né? Dona Nena, então, Deus faz a justiça aos homens pelos próprios homens. Pelos próprios homens. E nós acreditamos, por exemplo, vou fazer eu a justiça deste caso. É por isso que talvez Tiradentes morreu, porque a justiça dos homens da época era aquela. Exatamente. Não é? Então, os critérios não são iguais em todas as sociedades. Podemos chamar isso de justiça? O critério não é a evolução do povo? Então, Dona Nena, eu vou pegar assim um país, por exemplo, onde reina, não vou citar assim o país, porque é uma questão até de respeito. São espíritos que estão ali que têm a necessidade de passarem por aquelas experiências, não é? E pegar um país do primeiro mundo, por exemplo, que são situações muito diferentes. É diferente a compreensão da justiça de acordo com a capacidade humana de evolução. Não pode ser igual à lei, não pode ser. Seria um equívoco aplicar mesmo a lei em todos os países da Terra, em todos os estados da Terra. Não. Cada povo tem a sua necessidade e precisa ter os seus limites. Se a gente comparar, estava vendo o mapa mundo, não é? O mapa mundo, para nós, a gente tem, por exemplo, no Norte, nós temos o Polo Norte, a Europa, a América do Norte, etc. Mas existem povos da Oceania que não concordam com isso e eles colocam de ponta cabeça, porque realmente é uma referência, não é? Quer dizer, é na visão deles. Isso é importante e precisa ser assim. Mas não importa para nós, se está no Norte e no Sul, nós estamos em uma sociedade humana que vive no planeta, cada um com a sua individualidade, cada povo com a sua individualidade, e nunca está no livro dos Espíritos. Nunca vamos ser iguais. E aí é que está a beleza, não é? Esse pensamento filosófico que agora a Gisela falou, eu pergunto a você, a consciência julga? Julga e julga o tempo todo. Mas cada um tem um nível de consciência. Cada um tem seu nível de consciência, exatamente. Por isso tantos conflitos. Exatamente. Por exemplo, uma palestra, a gente vai assistir uma palestra, cada uma daquelas pessoas, elas estão captando de acordo com... Interpretando. Interpretando de acordo com aquilo que ela... Da consciência dela. O julgamento é a mesma coisa. Cada um vai julgar diante do seu conhecimento, das suas vivências, das suas existências passadas, se melhoraram mais, se são mais trogloditas, como você mesmo disse. São povos, pessoas diferentes, dentro de uma mesma casa, a gente vê como as consciências... Que complicado administrar o planeta, né, Dona Nena? É muito difícil. E o pessoal tem uma sede de poder tão grande, a gente imagina, o poder, ele dá um peso enorme a essas situações que se apresentam. Porque quando a nossa visão, ela tem só esse limite que você falou e a Gisela, ela não vê o alcance maior, não é? Ela julga conforme aquilo que ela vê e acaba sendo... Não adianta você colocar outros conceitos que ela não vai assimilar, ela não vai mudar. Não. A justiça humana, Gisela, a terrestre, se encontra num ponto dramático, que opõe a hipocrisia, eticamente correto, a religião, a política, a ecologia. São alguns dos campos onde se constata uma crise profunda. Haverá uma justiça única, digna, imparcial, apesar da diversidade cultural. Porque você fala num país muito culto, mas esse tipo de consciência de justiça, às vezes, eticamente é pequeno. Depende dos espíritos que estão lá, não é, dona Nena? É lógico que não existe uma uniformidade. Olha, estou falando assim, são espíritos diferentes, cada um com o seu grau de compreensão. Então, dizer que vai haver uma justiça única num futuro, sim. Mas, lógico que a gente está muito longe disso. Se a gente pensar que a Terra está evoluindo, que nós vamos ter grandes modificações na Terra. Ah, essa virada do planeta não é pra já, dona Nena. Vai ser pra milhares de anos. E a gente vai ter uma justiça única quando ela for simplificada e reduzida ao primeiro... Aquilo que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus, que é a mesma coisa. Quem ama o próximo ama a Deus, quem ama a Deus ama o próximo. Aí não vai precisar mais de lei. A justiça vai ser essa, vai estar na consciência do indivíduo. Ele vai ser julgado pela sua consciência. E ele vai se corrigir e ele vai acertar-se com a justiça, que é dele. E o problema é dele, é ele com a sociedade e com a humanidade. Mas você, por exemplo, está observando no Brasil, nós deixamos a desejar muito que a justiça tenha concorrido a um caminho mais correto entre todas as circunstâncias e crises que se avolumaram. Ele tem condição agora de ser protetor nesta mudança planetária que dizem que irá acontecer tão em breve para amparar alguém? Ó, dona Nená, de acordo com os conhecimentos que a doutrina espírita passa, de acordo com as condições da humanidade no momento, pode pegar qualquer povo, pode ser de primeiro mundo até de terceiro mundo, não dá para enxergar uma transição planetária nos próximos, digamos, 500 anos. Não dá, nós precisamos de muitas existências. É possível pela evolução da própria justiça, que a justiça é a arma dos homens. Então, quando se fala que quem serão os que vão sobreviver? Os brasileiros? Será? Bom, quais as responsabilidades de um juiz filosofamos diante das leis divinas? Olha, perante as leis humanas, nós sabemos que ele precisa ser imparcial, que ele tem que estudar muito, a gente já sabe. Agora, perante as leis divinas, já é a consciência. Não adianta ele só ter aquele estudo, ser aquele magistrado, e não ter o certo e o errado. Então, isso é muito importante. O juiz, quando ele erra, diante da justiça divina, ele vai estar prejudicando várias pessoas, não só aquele que ele condenou. Então, imagina que aquela pessoa seja inocente. Então, qual era a oportunidade dele de vir reencarnar? O que ele tinha que fazer aqui? Quais eram os sonhos? O que ele deixa de fazer? A família, se aquela família precisava dele, como aquele que provê financeiramente. Então, ele é responsável não só por aquele indivíduo, mas a todo um grupo, e ele vai ter que reparar isso. A responsabilidade é extremamente pesada. Por isso que um juiz precisa, além de se capacitar somente nas leis humanas, mas ter esse critério ético, moral, essa ligação com Deus, independente da religião que ele tenha. É independente. Mas, assim, as leis divinas, elas independem de religião, né? Claro. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje com a equipe do Centro Espírita União, Gisela e Lúcia Helena. Agora, as religiões têm ao longo da história participado Gisela do Poder. E nós sabemos como. Estamos pagando nós todos aqui. Todos estamos pagando do poder do Estado, praticando os mesmos vícios dos não religiosos, beneficiando-se de poder, inclusive para corromper. Há na sociedade humana pessoas ou instituições que estejam acima da lei? Por exemplo, religiosos, pastores, sacerdotes, médios. Nós estamos acima da lei? Nem das humanas, nem das divinas. Dona Helena, existem estados teocráticos, não é? Que estabelecem e dão poder a religiosos. Enfim, a evolução humana vai colocando as coisas no devido lugar e esses estados, no futuro, não se sabe quando, eles vão de mudar. O que nós observamos é o seguinte, que as religiões, e a gente vem, todos nós viemos da religião católica, quantas vezes não encarnamos sob essa religião. Então, nós sabemos que nós temos nas nossas memórias o quanto de poder que a igreja teve e ainda tem. Eu digo poder, não é só poder junto aos reis, aos presidentes. Às vezes, financiam campanhas, como a gente vê até hoje, várias religiões, várias religiões que têm dinheiro, conseguem ter uma quantidade muito grande de dinheiro financiando campanhas de políticos que são favoráveis a eles. É lógico que isso vai ter uma barganha no futuro. Então, ninguém está acima da lei. Nós deveríamos ser Estado laico, mas já na raiz. E não somente superficialmente, que é o que nós somos. É laico o nosso Estado, mas é superficial. A outra coisa errada, dona Nena, é impor a nossa religião ao outro. Não é? E as leis, essas leis são criadas... Até a nossa ideia de vida, de sociedade, de política... São diferentes. Nós temos isso. A minha é melhor. Exato. O meu candidato político é o melhor, a minha maneira é melhor de educar, eu sou melhor que o outro. Dona Nena, mas o mais grave, se nós somos um Estado laico, e eu exijo o meu direito de ser espírita por minha livre e espontânea vontade, eu exijo, e acho que cada um de nós tem que exigir que prevaleça a sua religião. Então, está errado numa instituição, não importa o número de pessoas que tem ali dentro, seja quatro, cinco pessoas, que sejam até da mesma religião, praticar cultos que não sejam laicos, não deveriam praticar, aliás, culto nenhum. Então, isso é um desvio do objetivo da democracia, isso é voltar ao obscurantismo da idade média. Você fazendo isso, me lembro, pessoas que às vezes vão conversar atacando instituições católicas ou outras, porque elas, em seu estatuto, obrigam a criança a frequentar a aula de religião da instituição. E é esperando que eu concordasse, eu discordo. É você que não deve matricular o seu filho numa instituição que ele tem, naturalmente, por normas, ensinar o que ele acha melhor. Se matrícula, tem que aceitar. Agora, não ponha o seu filho lá. Ela não o obriga. É você que deve colocar a criança numa instituição leiga e ensinar a religião em sua casa. Sim. Ah, não. Agora, você a coloca num colégio católico, protestante, e vai a criança brigar porque o pai dela é espírita, ou ela é espírita, não concorda-se. Então, esse limite, muitas vezes, até de educação, é que nós, encarnados, não entendemos, não é? O direito do outro. Exatamente. O limite, não é? O limite do outro, não é? O critério de justiça são diferentes conforme o povo em que se aplica. Mas, e a justiça divina? Por exemplo, aquela bendita justiça de Salomão, como se aplica, como num caso deste? Você vai levar a sua parente, a sua amiga a um colégio. Ele diz, por causa de ser espírita, ele cria obstáculo. Quem está errado? Qual é a justiça? Bem, toda vez que a gente ultrapassa, voltando, né? Ultrapassa o limite do outro. Toda vez que a nossa justiça é aquela fechada dentro da nossa religiosidade, ela acaba destrambelhando tudo o que a gente tem em volta. Então, toda vez que a gente respeita, é o respeito, saber que a justiça, a todos, todos têm o mesmo direito, porque a justiça é isso. É respeitar o direito de cada um. Pois é. Então, por exemplo, na escola. É tão bonito você ver, numa escola, todos ali, cada um confessando a sua criança, mas cada um na sua, dentro da sua casa. E olha, as crianças até convivem muito bem com isso. Os adultos aqui não convivem com isso. A gente vê adulto querendo converter, né? A família tentando converter a outra. Não converteu, não é melhor. Isso. Então, assim, esse respeito, essa justiça tem que ser adquirida por todos nós, dentro daquele meio que a gente vive, né? Gisela, tendo cometido um crime, uma pessoa depois que desencarna será julgada pela lei do seu país ou pela lei divina? Ele chega aqui, por exemplo, já pagou sua pena. Quais são os fundamentos da lei divina? Ele tem outra pena a pagar? Dona Nena, então, ele vai ter que reparar, porque não se trata só. Ainda que ele tenha sido julgado aqui, foi julgado, condenado. Vamos considerar que tenha sido correto o julgamento de tudo, que nem sempre é. Em vários países, que às vezes a gente usa até como exemplo, a justiça não é tão bonitinha assim. Mas suponha que ele foi julgado corretamente e condenado. E pagou, foi preso, ficou não sei quantos anos preso. Ele tinha assassinado uma pessoa, por exemplo. Diante das leis humanas, ele está quites com as leis humanas. Ele vai sair numa boa. Mas não, na lei divina, ele interrompeu aquilo que a Lucelena explicou. Ele interrompeu uma vida. Quantas pessoas dependiam dele? Tem outra pena a pagar. Exatamente, ele tem que reparar. Não, ele vai ter que reparar. Reparar. É diferente. E até a própria consciência, né? Que vai cobrar. E como funciona, então, a justiça no plano espiritual? Quais são os critérios usados? Até para povos diferentes. Por exemplo, ele pagou injustamente. E agora? Então, cada um tem a sua consciência. Então, as leis, a gente sabe que as leis estão escritas dentro da nossa consciência. Então, ele pode ter sido preso, aquilo tudo. Mas se ele não percebe isso, não tem essa consciência e não repara isso, não adianta nada. Vai continuar cometendo. Então, assim, a educação. E quem é que traz essa educação? O evangelho, né? É a modificação, né? De querer que o outro seja tão bem improvido, seja tão feliz quanto eu, né? Gisela, o culpado com pouco conhecimento moral, evangelho, tem a mesma responsabilidade em uma falta cometida que aquele que já alcançou avançar do valor cultural, moral. Então, sim, moral, uma moral mais perfeita. Dona Nena, realmente Deus considera tudo, não é? Os julgamentos pela lei divina, eles consideram tudo. Porque são situações que dependem da condição que aquele crime ou aquele ato foi cometido. Depende das pessoas envolvidas. Depende do momento. Por que aconteceu aquilo? Quem mais é responsável? Às vezes, pessoas que não estão diretamente ligadas ao crime. Às vezes, uma calúnia, não é? Às vezes, uma calúnia. Então, se comete um crime, todos ali são envolvidos, não é? Então, é claro que... Veja, a senhora colocou isso. Tanto aquele que é moral, elevado, ou aquele mais necessitado moralmente, podem cometer crimes. E é também delinquentes? Nossa! Nossa! Então, quantos obsessores ganham a nossa perseguição? Quantos? Ah, é a tal história. Quem os julga? Quem julga? Bom, eu poderia deixar para você responder. É a justiça divina. É a própria consciência através da justiça divina. Chega um momento que são tantos erros, são tantos embaraços, que chega uma hora que ele mesmo vai perceber o peso que é aquilo. Mas, Selena, o livro Libertação, que é um livro magnífico do André Luiz, da psicografia do Chico Xavier, o livro Libertação, ele traz cenas do julgamento lá nas cavernas. Sim, tem mesmo. Exatamente. Existem tribunais desde as esferas superiores até o pior dos piores dos mundos espirituais. Então, é sempre proporcional à condição moral de cada um. Agora, e o arrependimento? É a tal história. O arrependimento e o julgamento e punição basta para que os culpados redimidos dos seus erros estejam livres de suas culpas. Olha, você precisa reparar. Tudo que eu faço, tudo que eu tiro, tudo que eu roubo, e quando eu falo em roubo, não é só o roubo físico. Até os roubos emocionais. Ou sequestros emocionais, como chama o André Luiz. Isso. Tudo que eu lezo no próximo... Eles são roubados, roubados. Isso. Traições. Isso. Tudo. Eles falam sobre aleijados psíquicos, que a gente vai criando pelo caminho. Sem dúvida. Tudo que nós fizermos ao próximo, eu vou ter que reparar. Então, por isso que é bom a gente ler, a gente prestar atenção e se esforçar para melhorar, porque tudo a gente vai ter que reparar. É porque Deus é tal história. Acha assim, você às vezes salda sua dívida aqui na Terra, vai para o mundo espiritual, é um santo. Absolutamente. Nós vemos muitos que acharam, foram canonizados, fizeram coisas, fizemos. É isso mesmo, fizemos. Coisas atrozes. Agora estamos melhorzinhos, mas nós tivemos que reparar e repararemos tudo o que fizemos. Senão não haveria justiça de Deus. Senão não haveria justiça divina. A justiça do homem é que é falha. Deus é misericordioso, mas não é cego também. Não é cego. Bem lembrado. Deus diz assim, já pagou para os homens, pagou para mim também. Vida, além da vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.